Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Esse é Teco Padaraz, o brasileiro bicampeão mundial de surf. Olá, Teco Padaraz. Se ligue na promoção Óculos do Dia. São diversos modelos irados. Junte apenas 20 selos, mais R$ 29,90. Compre o Jornal O Dia e participe. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. O dia, o dia, o dia, o dia, o dia. Quem quer um rare burger? Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça. O Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o CEP-OP21-2461-0. CEP-OP21-2461-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta. Das 10h às 6h da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões. Sexta-feira, sete e meia da noite. E domingos às 10h da manhã. E o e-mail, brasil, arroba, cagbrasil.com. E o site, www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a Terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Meta Científica na Metropolitana AM 1090 KHz no seu dia. De segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. www.metropolitana1090.com.br Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia de Nova Iguaçu na Rádio Tropical AM 830 KHz Sábados, da 1 às 2 da tarde. Ou então, no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. PINHADINHA Marido descobre que a mulher traía ele há mais de dois anos. O Marido estava fazendo um recorreco com a mulher, onde de repente ele olhou para a mão da sua amada e viu, além da liderança dele de casamento, viu um anel verde. Quando o rapaz perguntou à mulher o que era aquilo, a mulher respondeu, Sabe, eu estou pegando o Lanterna Verde. As notícias, por favor. Música 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 E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Alunos de escola sob risco têm aula até no refeitório. Escândalo na baixada. Cheios de rachaduras e infiltrações, todas as dez escolas da, ou melhor, todas as dez salas da escola municipal professor Rui Afrânio Peixoto, em Nova Iguaçu, estão interditadas pela defesa civil. Para não deixar os 600 alunos sem aula, a direção decidiu acomodá-los na cantina e reduzir o turno à metade. São só duas aulas de aula por dia. Detalhes na página 6 de um dia. Na página 21 de um dia, golpe contra o aposentado dará 10 anos de cadeia. Fraudes no empréstimo consignado vão ter penas maiores e podem virar crimes sem possibilidade de pagar fiança. Nas páginas 4 e 5, na Seção Rio de Janeiro, o restaurante popular na Cidade de Deus é fechado a mando do tráfico, mas reabre. Na página 12, na Seção Rio de Janeiro, policiais de moto e a cavalo vão ajudar a combater a onda de violência em Niterói. Na página 26, autorizado o aborto de feto que não tem cérebro. Interrupção de gravidez já não é encéfalo, não é mais crime, decide o Supremo Tribunal Federal. Na Seção Ataque, Flamengo vence, mas é eliminado na Libertadores. Rumo Negro faz 3x0 no La Luz e Emelec vence a Olímpia por 3x2. Com esse resultado, Flamengo é eliminado. Sim, porque para o Flamengo se classificar, bastaria um empate entre Emelec e Olímpia. No finalzinho do jogo, o Emelec e Olímpia, o Flamengo já estava classificado, quando de repente o gol descanteio do Emelec. Aí o Emelec acabou se classificando no lugar do Flamengo, junto com o Lanús, que tinha perdido para o Flamengo. Mas o Lanús já estava classificado. Vasco bate nacional por 1x0, mas não assegurou a liderança do grupo não, já que o Libertadores do Paraguai derrotou o Aliança Lima, de virada por 2x1. Com isso, o Libertadores do Paraguai acabou se classificando em primeiro e o Vasco em segundo. Ah, o Wellington e o David do Flamengo ficam desolados após o vitória de Emelec no fim em cima. Detalhes entre as páginas 30 e 32 do seu jornal dia na sessão ataque, ok? No Guia Show e Lazer, na página 13, veja como ganhar 30 ingressos do filme Como Agarrar Meu Ex-Namorado. Ainda no Guia Show e Lazer, hoje ganhe R$ 80,00 em disposto para shows, teatro e festas. E agora, as notícias do site ProtejaSocis.org Rye Cotton, ordenado sacerdote, apesar de ser pedófilo. Inglaterra, Rye Cotton, sendo pedófilo, foi ordenado sacerdote. Rye Cotton foi ordenado pederasta, apesar de ser condenado pelas autoridades britânicas. Ou talvez seja por isso que foi enviado para uma paróquia cuidadosamente selecionada. E a igreja católica na Inglaterra tem sistematicamente ignorado as queixas de suas vítimas. Cotton foi condenado por pederastia em 1954, mas seus repetidos pedidos para ser ordenado sacerdote foram mais importantes para a decisão do arcibispo de Canterbury, que os cunhos de abuso sexual de menores, segundo elmundo.es. Não é 94? Não é 1994? Bom, mas enfim. Agora é sempre sim que Cotton não é apenas um padre, senão que segue sendo pedófilo e que há pelo menos 10 vítimas, devido ao critério ruim de um arcibispo. O lugar para pedófilos é a cadeia, mas os padres são cobertos e se escondem em suas batinas. Outra notícia aqui. Jovem procurou seu irmão gêmeo roubado por uma freira ao nascer. Espanha. Tenho a convicção de que meu filho vive e foi vendido para outra família. Segundo o site elepaiz.com Era 20 de novembro de 1977. Um jovem casal foi para o hospital Nossa Senhora do Rosário em Madrid para ter seu segundo filho. No parto tiveram outra surpresa. Havia duas crianças, um menino e uma menina, gêmeos. Um deles morreu. Ou então os médicos fizeram acreditar, Luiz Veiga. Os médicos convenceram Luiz Veiga, pai de gêmeos, que escondesse sua esposa que tinha dois bebês e que uma morreu. Eu acabei dizendo. E na revisão da criança, após 10 dias, minha esposa disse. Que pena da criança. O neonatologista foi como uma fera. Disse o pai esquecer que a criança já não existia e que nós já tínhamos um casal. Ana, a gêmea que foi dada aos seus pais, diz. Minha mãe sempre teve a sensação de que algo tinha acontecido, porque não parecia normal que não tivesse ensinado bebê ao meu pai. Quando ouvimos a outra família, repetindo exatamente as mesmas frases que tinham acontecido a nós, começamos a suspeitar. Meu pai veio para obter a documentação e descobriu que não havia nenhum vestígio do meu irmão em qualquer lugar. Verga pediu informações ao diretor dos cemitérios em Madrid, Manoel Torres e Iribarne. E ele garantiu que após a verificação do registro, não houve nenhum enterro de um feto de pais chamado Inês e Luiz na época. Nem um pacote de aborto na conservatória de registro civil. Tenho a convicção de que meu filho vive e que foi vendido a outra família. Para ele, não tem nenhuma crítica. Eu só quero que meu filho saiba que ninguém o abandonou e que se tiver interesse de encontrar sua família biológica, aqui estamos para recuperar esses 30 anos perdidos. Se alguém tem informação sobre esse caso, pode comunicar-se a Então repetindo. Nathalia Rodrigues posa para as lentes do namorado. A atriz participou de uma nova campanha de camisetas. Nathalia Rodrigues posou para as lentes do namorado Tielo, contrabaixista da banda Deutonautas. A atriz estrela a campanha verão 2012 da grife de camisetas Mônica Araújo. Atualmente ela está rodando no Brasil com a peça Vamos e Fora ao Rio de Janeiro, especialmente para participar da sessão de fós e em clima de romance, trocou carinhos com o namorado entre um clique e outro. Quando estamos viajando, o Tielo passa o tempo todo me fotografando. Às vezes tem de pedir para ele parar, para a gente poder ter um tempinho de namorar também. É, brincou a atriz. Nathalia Rodrigues estará no elenco de Gabriela. A atriz fará parte do núcleo do Bataclan. Depois de uma breve participação da novela Insensato Coração, exibida em 2011 pela Globo, Nathalia Rodrigues se prepara para voltar aos folhetins com o remake de Gabriela. A atriz foi convidada pelo diretor Mauro Menor Safilho para fazer parte do núcleo do prostíbulo Bataclan. Na trama, a atriz também conta a cena com Ivete Sangalo e outras artistas de peso. As primeiras cenas da novela já estão sendo gravadas. A previsão é de que a trama seja exibida no segundo semestre deste ano, na Globo. A novela, baseada no romance de Jorge Amado, será irrefrita por Walsir Carrasco. E agora, a última do jornal André Amorim. E a última do jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, Babi comenta o suporte do teste do sofá com o diretor do Pânico. Alô, o encarremalhante das últimas assistências, se revolta com o Pofó. Babi Rossi não gosta nada do que já ouviu dizer Floreio sobre ela. A única assistente de palco que voltou ao pânico na fase de transição da rede de TV para a banda e contra Paulo Fuxito se irrita muito quando ouve dizer que ela fez o famoso teste do sofá com o diretor da atração, Alan Rappi. Tem gente com uma maldade, dizem que dei para o diretor e para entrar no pânico só porque é gostosa e as pessoas julgam dizendo que dá para o diretor. Não é assim, eu tenho os meus valores, eu visto um biquíni, mas não entrei ontem na televisão. Estou aqui correndo atrás dos meus objetivos. Alô, a salienta aqui, ainda, sempre lutou pelos seus objetivos. Desde que entrou com o programa o melhor um brasileiro na Record, comandado pelo acusador Rubio Fábio. Eu tenho uma história de carreira. Ninguém sabe o quanto lutei para estar onde eu sou. Tem um monte de fatores que as pessoas não analisam e julgam só porque trabalham na TV. As pessoas julgam antes de conhecer. Eu sei a pessoa que sou. Minha mãe sempre me fala que a família e os amigos sabem quem sou e não precisam me preocupar. Ela diz que o período ficou fora da equipe do pânico e estava muito ansiosa para saber o que ia acontecer. Chegando ao ponto de ficar desesperado por notícias, mas tudo só foi revelado pouco na sua história. Eu estava muito ansiosa, fiquei meses fora e tive as férias mais longas da minha vida. Estava desesperada. Eu gosto de fazer o pânico e não sabia o que seria da minha vida. Eu acredito que quando a gente trabalha, quer ter um reconhecimento. Acho que foi isso que me chamaram, reconheceram o meu trabalho. Nesse período de entre-safras, Babi revela que ainda tinham pessoas maldosas que torciam para que ela não voltasse ao humorismo. Tinha gente falando bem feito. Quando se tem sorte, reja sempre. Nada vem para cima de você. Tem uma profissão muito forte. A inveja e as coisas ruins, nada vem. Existem pessoas que não gostam do sucesso de outras. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Murinha, de 1937 de hoje, sexta-feira, 13 de abril de 2012. Fica por aqui um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia. Boa vida abençoada e abençoada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é a manfaça. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.